Música Ei galera, aqui tá falando, sou eu mesmo MC Ref Quero convidar a todos pro Fórum Mundial de Direitos Humanos De 10 a 13 de dezembro Eu tô falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, da Conexão CHM E quero contar com a presença de todos, vamos que vamos nesse pique Música Música Música